Los, que tal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou ensinar a vocês como falar os dias da semana em espanhol, pronúncia correta os dias da semana, a ordem correta que a gente tem aí com os dias da semana em espanhol e se você ficar até o final você vai aprender um bônus aí que muita gente não sabe, o uso, que você vai melhorar muito mais o seu espanhol, ok? Então fique até o final. Não deixe de sair aqui do vídeo e não deixar o seu like. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos porque eu tenho certeza que vai ajudá-los muito. Se você não é inscrito, se inscreva agora que aqui no canal tem vários vídeos que vão te ensinar espanhol de maneira prática, evitando alguns erros aí que as pessoas cometem. Então me siga e vamos para o vídeo que é isso que é o mais importante hoje. Hoje vamos aprender os dias da semana em espanhol e o bônus no final, ok? Vamos lembrar então qual é o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana em espanhol? O primeiro dia da semana é domingo. Vamos colocá-lo aqui. Domingo. El domingo. Repete comigo. El domingo. Segundo dia da semana, a nossa querida segunda-feira em espanhol, a gente vai falar lunes. Repete comigo. El lunes. Lunes. Lunes lembra lua, né? Luna. Então uma maneira de você memorizar também, ou uma maneira mais fácil de você guardar, é porque de segunda a sexta estão representados alguns planetas do sistema solar, então fica mais fácil. Por exemplo, martes, miércoles, lembra Marte, lembra Mercúrio, então é uma maneira de você memorizar os dias da semana. Mas vamos lá. Segundo dia da semana então é lunes. E lunes. Qual é o terceiro dia da semana? Terceiro dia da semana é martes. Repete com o maestro. Repete comigo. El martes. Martes. Quarto dia da semana. Isso aqui é interessante. Vou explicar a pronúncia dessa palavra, que é miércoles. Pessoal, olha só. O e no espanhol nunca é aberto, tá? Senão eu vou falar miércoles. Você vai falar miércoles, fechando o e. Ok? Igual café, num café. Isso é português, tá bom? Então miércoles. Repete comigo. El miércoles. Miércoles. Muito bem. Quinto dia da semana é jueves. Cueves. Repete comigo. Cueves. El jueves. Excelente. Perfeito. Aqui chegando o nosso final de semana já, né? Nós estamos aqui em viernes. A mesma coisa como eu disse. Não vai falar bier. Fala bier. Fechando e. Repete comigo. El viernes. Viernes. Recapitulando. Domingo. Lunes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. E viernes. E para finalizar o nosso sétimo dia. Sábado. Ok? Agora o bônus para você que ficou até o final e aprendeu aqui as sequências dos dias da semana é o seguinte. O uso de el e los. O que eu quero dizer? Os dias da semana em espanhol, pessoal, são todos masculinos, tá? Então, a segunda-feira, a terça-feira, que em português é feminino, em espanhol é masculino. Então, eu vou falar el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Ok? Isso é uma coisa interessante. Só que tem uma diferença do el e los. Quando eu quero especificar um dia em espanhol, eu vou usar o el. Por exemplo, no domingo eu vou à igreja. É um dia específico, né? Então, eu não vou à igreja todos os domingos, mas desse eu vou. Então, eu vou falar el domingo. El domingo voy a la iglesia. Ok? Agora, se tem uma frequência naquela realização, naquele ato, por exemplo, eu vou à igreja todos os domingos. Então, eu vou falar com los. Los domingos voy a la iglesia. Todos os domingos. Com essa frequência. Eu vou com frequência à igreja. Por exemplo, eu tenho aula de espanhol todas as terças e quintas. É todas as terças e quintas. É uma frequência. Então, eu tenho classe de espanhol los martes y jueves. Uma frequência. Agora, o professor vai faltar na quinta e ele vai ter que fazer aula na sexta. Então, eu posso falar el jueves no tengo classe. Na quinta-feira eu não tenho aula. Pero tendré classe el viernes, na sexta. Estou especificando o dia. Mas eu tenho classe e eu tenho aula. Eu tenho aula los martes y jueves. Mas nessa semana eu vou fazer uma aula el viernes, na sexta. Gostou? Te ajudou? Então, ajude o canal. Deixa o like aqui. Não saia. Deixa o like. Se inscreva. E comente aí o que você quer aprender em espanhol. Que eu vou analisar e vou colocar aqui no canal também. Ok? Muchas gracias. Hasta luego. Tchau. Tchau. Tchau.